E aí galera, The Oliver Produções, estamos aqui ó, deixa eu sentar aqui, seja bem-vindo a mais esse episódio. Estou trabalhando uma música tão linda, mas tão gostosa, que eu resolvi fazer um vídeo aqui com vocês, né? É uma música da compositora Mirtis Fachin, do Rio Grande do Sul. É um material parecido com a aquarela do Brasil, né? Mas estou fazendo aqui, na verdade, os desenhos da música e tal, né? Vamos ver aqui como é que está ficando. Claro que tem muita coisa para mexer, mas aproveitando aqui a sua visita, The Oliver Produções, a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores, se você quiser conhecer nosso canal principal, no primeiro link da descrição. E aqui a gente tem os projetos de grupos de compositores no WhatsApp e os projetos de audições, onde a gente dá oportunidade a novos talentos, né? Novos artistas, cantores, músicos, tá bom? Então vamos fazendo aqui um baiãozinho, ó. Eu vou gravar o violão agora. Vamos lá, aqui, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho. E você vai acompanhar comigo a construção desse violão, nesse ritmo gostosinho, de aquarela do Brasil. Um baiãozinho, um forrozinho, um shot, né? Uma mistura. Vai, ó. Muito bonito. Vamos lá. Vamos fazer aí, ó. Valendo. Errei já. Colocar o metrônomo aqui. Foi. Vai. Tá muito alta a voz. Vamos baixar um pouquinho. O que manda aqui, embora a letra é muito bonita, né? Mas ainda não configurei. Só fiz uma voz guia, tá ok? Vamos lá. De novo. Passei um ano inteiro, esperando o janeiro chegar. Pulei em fevereiro, em março, chuva no ar. Passei um ano inteiro, esperando o janeiro chegar. Passei um ano inteiro, esperando o janeiro chegar. Passei um ano inteiro, esperando o janeiro chegar. Pulei em fevereiro, em março, chuva no ar. Passei um ano inteiro, esperando o janeiro chegar. Vamos parar um pouquinho. Na verdade, a ideia aqui não é... É só pra mostrar pra vocês a construção, o sentimento da música, né? A música tem esse poder de fazer a gente levitar, né? A gente sente aquele prazer da música. Que produzir música não é só você chegar e começar a captar um instrumento. Eu poderia captar um violão aqui na placa e sair tocando. Não é isso. A produção de uma música é o sentimento, é a natureza da música, né? A gente fica muito feliz com músicas assim, porque a gente sente aquele alegrar da nossa alma, né? Então, conheça os nossos projetos. Entre em contato conosco. Tenha o nosso WhatsApp, se você quiser participar dos grupos de compositores. Ou do projeto de audições, se você conhece algum cantor, alguém talentoso, né? Encaminhe esse nosso material pra eles. Tenha as nossas redes aí espalhadas na descrição. E o nosso canal principal. Não deixe de conhecer, beleza? Eu fico por aqui. De Oliva Produções. Se inscrevam no canal para receber os próximos episódios. Fico por aqui. Valeu. Fui!